Obrigado. 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 Obrigado, SIR. Obrigado, SIR. Obrigado. Não, SIR. Obrigado. Então, meu nome é Radjan Prashad e eu vou fazer um curso de Operacion Research. E o nosso curso, você vai fazer um curso de 2 dias de 10 até 11, e 2 dias de 2 até 3. E se você vai fazer alguma coisa com a change, então eu vou te contar. Então, eu vou fazer um curso de 4 dequeles. Eu vou fazer um curso de 3 dequeles, em 3 dequeles, em 3 dequeles. Ok, então eu vou fazer um curso de 4 dequeles de 4 dequeles, em 3 dequeles. Então, nós vamos começar a partir de direção de 3 dequeles para a gestão de 5 dequeles. O que é o que é? Pode me contar sobre o que é o que é? O que é o que é? Tem 3 tipos de bindi. 3 dots de serva. Mas eu estou com a laptop. Não estou com a mobile. E aí A 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 B A A Então, nós falamos sobre a natureza e a natureza. A natureza e a natureza é a questão dos quais são. Então, se nós falamos sobre a natureza, então, se vocês acham que eles acham que eles acham. Então, nós falamos que agora, no caso de recentes, E aí, eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que fazer isso aí. Transcrição e Legendas por Quintal O que é isso? Estamos falando sobre esse uso de sua utilidade. A gente não está dizendo que que a gente está usando os movimentos de pássaros. Não está dizendo que aquilo que fazemos com o poder. A gente está dizendo que a gente está usando o uso de sua utilidade. Quando você está usando o uso de sua utilidade, você vai falar sobre o que está usando o plano. Então, a gente está usando a força de sua utilidade. Está ok? Ok, então vamos falar sobre isso que a base é a base de man and machine. Então, a base de man e machine é muito importante. A base de teorias é uma base de sequencia. É isso aí. E aí, como temos os números de vamos chegar a 19. 19. 20, 20, 21. 19. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 23. 24. 24. e só que vocês precisam usar o quanto. Então se você pode usar quantos quânticos para managieso. Agora como a managmenta, o que você pode usar os quântios de manag você pode usar a menor quanto a menor. Então, nós vamos fazer uma combinação. Então, o que acontece com a combinação? Em 2 toneladas, quantas áreas vão subir? Nós temos um exemplo, que nós não estamos no on-force. Nós estamos estudando estudos. Se você está no on-force, se você está no on-force, se você está no on-force. Agora, nós vamos fazer um biscuit. Agora, você está no Pakistan. Nós temos uma gutidade, quando nós é o caseur que fazemos, nós a Kahúpatia tem ou seja A variedade dos são us hence. Então, elas vão fazer uma parte 100, elas vão fazer mais estamos a base. Até mais, depois do a parte você faz mais um total. uma língua Groupatista da Ortega. Foi pela equipe da� Arguson fingers. Essaعótica vai reduz a quantidade a condição da Pag areulously alta até nerto. Então, esta é uma equipe de 1, 3x1, 3x2, 2x3, 4x7, então vamos para uma equipe de 1. Então, temos um equipe de 1, 3x1, 3x2, 3x3, 4x7, então vamos para uma equipe de 1 eq7, então vamos para uma equipe de 1 eq7. Então, a gente usa a máquina, mas não é possível, mas não é possível, isso não é possível. Então, o que é que tudo isso era manual? Quando o World War, em 1957, a gente tinha sido manualmente. Mas a gente tinha que, como no 90, a internet, a computador, etc. Depois disso, a gente evoluiu, e a gente aumentou muito. E aí Agora, em alguns sectores estão em finance, marketing, purchasing, production, personal management, research and development. Então, nós vamos aprender a entender como está em que está em que está em uso de uso de uso daquilo. Então, nós vamos ver como está em importância, o que está em uso daquilo, e o que está em que está em uso de uso daquilo. Porque vocês estão aprendendo a business, eles vão saber que o que está em uso de uso daquilo. E o que está em uso daquilo? E como está em uso daquilo. Sim. 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 a gente trusting o objetivo e a gente decidir e a gente decidirá fazer isso. Quando decidimos, o objetivo será que os objetivos de acuerdo a essa marca. Em seguida, a gente pode criar um objetivo de capir. Como se enviar um objetivo de coaching o objetivo selo que Técnico. Todos os objetivos tem, os objetivos se acreditarem como nós juntos nos tutores. A gente pergunta se, se realiza o objetivo, por que eles nos tutores, porque nós temos que nos objetivos de acordo com o objetivo. Então, nós podemos dizer que a operação de search é muito importante para a decision-making. Ou seja, a decision-making tool. Então, a operação de search é uma decisão-making tool. Nós podemos dizer que nós podemos fazer um benefício para a decision-making. Então, isso é uma natureza. Isso é uma característica. A termina está conseguindo fazer isso. Nós podemos fazer isso tudo mais. Se você quiser usar a transporte ou a product, ou seja, você pode usar a coisa mais do que em si você pode fazer isso. Mas, para vocês, você pode combinar e a man e a computer para um novo para fazer isso. Além disso, você pode fazer um novo para fazer isso. Além disso, isso é um seguinte o que, você pode dizer que é uma técnica ou uma técnica ou uma técnica ou uma técnica ou uma técnica. É que esse tipo de homem-behagia também se analiza em uma situação de qualidade. Então esse tipo de soluções e 1,2% de human behavior, se não se obedecer, se a gente tem um desses que é muito bom. Então, essa é uma coisa de qualidade. Então, esse tipo de soluções nos diferentes. O que é isso? This means that an activity by any part of an organization has some effect on the activity of every other part. Based on if we do something with the operations and in this region the impact of an organization in the other part, the other activity will see it. This means that there is no relationship to the organization. There are many people than this, and we can say that it is our system oriented. Isso significa que a organização é um sistema de acordo com a organização. Não existe nenhuma parte. Quando a organização se juntou, nós temos que identificar a questão dos problemas e a gente vai ter que o impacto de nós. É que nós temos que ter que fazer a transporte ou a assignment, Então, nós possibilitamos a questão de trabalhar com essa técnica de acordo com esse método usado. Então, nós podemos saberá que nós podemos resolver outros problemas. Então, se nós podemos resolver esses métodos de acordo com essa técnica de acordo com esse método, o que eu estou falando é que as coisas de acordo com esse tipo de acordo com o tipo de acordo com esse tipo de acordo com essa técnica. ... Então, nós temos missos de elas formes de problemas, que são considerar um problema de provas. Precisamos de um problema de provas de Brookings. Isso é uma forma de decisão-mique, que é um problema de decisão-making. Não pode ser adiçado, porque human factors não pode sernotado. A sistema é criada de um todo, que essa é uma coisa de uma forma de uma forma de uma forma de system-orientar. Porque a gente tem uma quantidade de resultados daquantitável e a gente tem uma quantidade de resultados de ato. Então, a gente tem um conhecimento de quantitative, ou a gente tem uma solução de quantidade de solução. Isso também tem um elemento de lista, além disso, a gente tem um 아니ado que os elementos, o que é que nós conhecimentos aqui, nós conhecemos que nós podemos aceitar e se rejectar. E eles usamos a forma de verdadeir que nós podemos assumir nossa análise. Então, nós temos que testarmos a hipothesis com quantitativo techniques. Se o nosso teste é certo, o que o teste é a resposta é a resposta é a resposta, então a hipothesis com o resultado é a resposta. Então, nós temos que testarmos que o resultado é a resposta é a resposta. Então, nós temos que testarmos a resposta. E aí que a gente realmente consegue se melhorar. E nos cairámos com muitas coisas a partir de as considerações. Nós ainda mais precisamos nesse sentido, no sentido como um aqui no sentido, ou seja um conhecimento que era o dia desse que era o tipo de transporte, área o esquência de transformação e problemas, e tudo são existem todos os elementos. Agora lhes falo que temos um exemplo no sentido. Então, se pensarmos que é um elemento o elemento, é assim que não temos. Nós temos uma incorporação química. Então, quando aconteceu a seconda World War, ele não foi um único tipo de uma pessoa. Porque a gente não conseguiu. Era uma pessoa. Era uma pessoa como 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 uma pessoa que aliás. Então, a pessoa que a gente tem um tipo de todos os métodos, eles estão inter-relacionais. Nessa forma, que todos os disciplinos estão ao lado. se é uma política internacional, então nós também podemos dizer que é uma abordagem de uma política que o direito e se centrar de uma área do que devemos as setoras das Departamentais. Então, precisamos de uma linha dos tem que se precisar de uma área que se devem ter algum impacto pelo trabalho à indiretente, então ele tem que ter algum impacto Então o interessante é que isso se interdisciplinar a gente foi inter-connete. Ainda isso também pode acontecer quando us達 a produção em justos, que a finance department nós recebemos com a budget, e nós recebemos com seus estruturas, que nós recebemos bastante problemas. Então nós esperabemos que nós não nos problemas, que nós conseguem estruturados nós. E nós nos conhecemos como eles utilizam sobre outra coisa. E nós usamos quando uma nova coisa, mas at firsta mais da minha cultura de crescimento. O que é o que é o que é que é a gente que está falando sobre o que é um objetivo? Também existem algumas coisas que são usados em operacionais. Agora, a gente vai falar sobre onde estamos usados. Os tipos de desenvolver o uso de cada área da área de gestión. Eu digo que todos os professores, vamos usar todos os professores, como você vai trabalhar em AMBA, então você vai fazer a especialização. Como é? Oprosso de management é especialização, finance é especialização, marketing é especializado, personal management, o research and development é especializado. Então, você vai fazer muito especializando, mas você pode usar uma olhada, mas você pode usar OR. Transcrição e Legendas por Quintura das quando você faz uma empresa de clube a caz-truz, tem que ter um teste de clube a caz-druz e e o clube a off-clube a caz-druz Quando a empresa está em longo prazo, qual é o capital que precisa? Qual é o capital que precisa? Nós também podemos analisar as técnicas. Agora, o investimento portfólio. Quando nós investimos em qualquer empresa, nós precisamos dar as técnicas, quais técnicas precisamos? Assim, nós não podemos fazer a loss. Como o share market, você diz que o share market não acontece. E aí Então, eles podem fazer um negócio de fazer o nosso finance department. Além disso, nós falamos sobre a marketing department. Então, você precisa de marketing e escolher o que os competidores estão em perspectiva, escolher o número dos pagãos de salas, como nós nos conhecemos de salas de salas, como hoje em dia, você precisa de marketing. Então, você pode fazer isso. Então, você pode fazer uma chamada de salas de salas de salas. o que o que eles vão estar configurado ele só vai ser merit sorpresa quando eles vão ter sido o que ele irá, terá que ele tenderá sucesso algumas das leases de 100 porcento importante, então que ele tendrá mais o que ele tal vai ter será de 100 porcentos que ele tiverá 15 ou 15 que a gente tende que ele terá uma Eu tenho 2 deils fixados, então se com 2 deils fixados, nós temos muitas carças de 100 pessoas, 10 leads, e dois final decisiones, agora veja que as pessoas estão sendo callados, então agora estão muitas carças de 100 pessoas, nós temos 2 deils sobreviver os ex-pensos, então nós temos muitas técnicas sobreviver os ex-pensos, para devolver a criatura. Por isso aquela qual o número de salvidas há um serviço que Buffetor couple tem que produzir, quais ele assustar e faz quais eles precisam fazer. Para se fazer uma compra do cliente, eles precisam ter que fazer da lista. Então, todos nós temos que fazer essa lista. Dessas elações ainda estão logícidas de adverteобразados, de printem que temos que fazer né, dentro da forma de eletrónicas e de fazenda que temos que fazer. Para isso, por isso mesmo que temos ouá-tachnicos também poderámos ter de uma parte de todos os outros. E se precisarmos, Então, nós podemos fazer uma decisão. Então, eu estou entendendo que a decisão de fazer uma decisão muito importante. Como você pode jogar em jogos, então, em game, o que acontece? Meus dois jogadores, dois jogadores estão em 2 partidas. Um jogador, um jogador, um jogador, um jogador, e não há muitos jogadores. Outro de cada um jogador. Um jogador de cada um jogador, um jogador de cada um jogador. Um jogador de cada um jogador. ou restri company gain. Marley jai, bating vai ter. Marley jai, você tem 100 rupiá? 100 rupiá lagerá. Jovem hára, você tem 100 rupiá loss. Jovem jantará, você tem 100 rupiá benefício? Isso significa que o decisión será que o meu negócio é, se ele vai conseguir isso. Então, isso é uma técnica de acordo com a conhecimento. Purchasing department em, Fiquei em seguem. Prowicies. Fica de do que você faça só no fruto ou pangular com até mesmo. Para você... Como você não viajar um sobe, já que você recebe um peso. Caso, trata-se de acordo com sempre. Existe basicamente em precisas, Se você quiser comprar um produto, você quiser comprar um produto que você quiser. ... Então, o que vai acontecer é que nós temos a melhor forma de how to render-program. Ele tem que tirar-se de material e não. Hemos a para a replacement policy, houve parabenizadoras, atrizadoras de protocolos, atividades de trabalhadores diferentes. Hemos a melhor forma de utilizar os nossos atos deumanidades. E a portanto de usar os objetivos. para fazer o cliente, e você pode ter maximum benefício, assim, para o produto, simples, para o cliente, para o cliente, como escolhermos o cliente, o cliente, o número de locais, de lavar, de lavar, de lavar, de lavar, podemos fazer isso. Então, em nomeio, é o cliente, o cliente, você pode visitar como você pode fazer Isso significa que você pode ter um trabalho SAS à líquio de 80 anos. Então você pode ter um trabalho que você tenha seus trabalhos sempre e mais素. Daíno-des, você pode ter um trabalho para você ter uma situação. Isso é um combinação a sua maneira. Mas você pode ter um trabalho num bom, uma col retirada de Bastos da number 500 e 15. Por isso, você pode ter um valor do BVA, e o trabalho que você conhece os usageais de computadores. komem que os conhecemos, os conhecemos de 1 ano ele não tem mais ou menos por isso, os pais fazemos que o prédio que, então nós vamos nos precisar de todo o time, quando decidimos que isso está em uma考ativa de um processo de retribução e que nos encaminhe de um processo de retribuir para a direccer ou form uma aula, ou se se nós vamos nos entrando de um processo de retribuir, depois 100% dos de um processo de retribuir no tempo, quando o retribuir o seu relatório, quando você vai ter feito em um processo de retribuir, depois vai ter um trabalho de ahir, depois de um trabalho de retribuir, então não vai conseguir uma viva, então se você e a transformando em seu emprego que ele possui seu emprego, então você terá um emprego. Agora você verá que sua habilidade está aqui. Você terá um marketing. Este vai continuar a marketing department. 身 com habilidade que o seu trabalho é, você terá um trabalho com a sua família. E se tornar a qualidade de qualidade, sua eficácia de uma tecnologia. Então, portanto, as ações que você pode fazer a melhor oportunidade e a sua qualidade. Então, são as ações que oferecem. Aqui há alguns tipos de habilidades e aplicativos de operacionais que no business nos utiliza. Além disso, ação e desenvolvimento também acontece. As ações que você pode fazer mais relevância e alternativa de decisão. Agora, temos que transportar, agora, vamos fazer o que depois de laknã ou vamos para ir para fazer laknã ou. Então, o que é que nós precisamos fazer isso? Então, você pode executar sua habilidade ou sua habilidade para executar sua habilidade e executar sua habilidade para executar sua habilidade. Isso não é uma nova lei. Mr. P 2 me nosempare Mr. Pilar disse que ele di que quine Frente o western para de parte que o que é ação de 1 ano anterior, depois de 2 anos de 3 anos, ação de 2 anos depois de 3 anos, ação de 2 anos depois de 3 anos, ação de 3 anos. Então, a gente vai recuperar as costas. Nós vamos fazer os projetos de 2 anos depois, nos processos de 2 anos depois de 2 anos depois de 2 anos depois de 3 anos depois, então, vamos fazer isso de 3 anos. Nós estamos estudando aqui, mas os dois estudar aqui e 1 ano, Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, o primeiro é que nós vamos fazer a primeira coisa, Então, a segunda parte do que nós estudamos, depois de novo, nos últimos dois, nós vamos trabalhar em um minuto. E aí, os dois, nós vamos trabalhar em um minuto em mais mais um minuto no queira. Agora, a gente fala sobre isso, que as pessoas que estão fazendo, o que é a minha instituição, é uma instituição que está bem, para que você possa fazer o assunto, mas a class em uma criança, você vai fazer isso, mas os crianças, Então, o período da internet provocaю algo que exigio o entre totalmente atualizado sobre isso que você precisa. Bem, você pode registrar na área do internet, você precisa no se registrar. Mas, se você não fizer o curso e não fizer o curso de Claire, nós não conseguimos entrar na área geladeira. Além disso, o curso de hoje eu vou fazer uma aula de hoje e não fizeram isso antes de hoje. Eu vou estudar uma aula de metodologia e OR. Então, eu vou estudar um dia que eu vou estudar em grupo. Então, quando a class vai estudar, eu vou estudar e vou estudar. E depois que as questões, nós vamos discutir. Então, nós estamos falando sobre isso e como se falarmos, então, você não precisa continuar. Então, isso vai funcionar. Então, você vai fazer a query e depois você vai responder. Então, você vai fazer isso quando você vai estudar. Por isso, você vai estudar na internet. Por isso, você vai estudar um livro de Escalavati. Escalavati é um livro de Operations Research. Você vai estudar um livro de Numerical Practice. Agora, se você vamos estudar, se você tem um livro queira, então, você pode assistir um livro de Viage e Apocalypse. Então, depois de продолжar. Se você tem um livro queira, é um livro queira. Você pode assistir um livro de Viage e Apocalypse. A gente pode assistir um livro de Viage e Apocalypse. Não, sir. Não, 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 não. Agora vamos falar sobre qualquer coisa que seja perfecível. Ou seja, quais são as coisas do mundo? Por isso, o que é o meu melhor? O melhor de tudo? Se você ver, o melhor da vida, a melhor da vida em mundo, é menos 99.6% Então, é algo que se encontra em que não se esqueça. Nós, como eles, a gente não se tornando, o que eles, não se tornam, ou que não se tornam, então, em que existem alguns limites então, em que existem algumas limites Então, o que são os limiteses? Vamos fazer isso uma vez. O que é o primeiro limiteses? É que isso é o qualitativo. Nós já sabemos que a matemática e a científica tem um resultado de qualitativo. Nosso que eu falo em uma coisa que está no futuro. Mas você está trabalhando em um salário, você está trabalhando no transaction. Você tem um trabalho que você ainda está trabalhando. Depois do que você tem um resultado é melhor e isso, você está trabalhando no trabalho. Então, nós temos o resultado de sete meses, você tem um resultado de que a Blackharde até 1,050, A gente vê muito bem. e não conseguimos dar uma boa coisa, mas não conseguimos fazer isso. Mas isso é algo que acontece com as pessoas que não conseguem, que as pessoas que não conseguem calcular a human behavior, isso é uma expectativa, ou que eles são motivos. Ou que o que eles estão nos preocupados com a empresa, que eles estão preocupados com a empresa que tem atendido, eles estão preocupados com a empresa. Então, isso acontece com eles, Por isso, se você quer queira a sua empresa, ou se você quer queira a sua empresa, ou se você quer queira a sua empresa, porque ela tem a sua capacidade, então, a sua capacidade de se acertar. Mas nós não podemos calcular os seus comportamentos, os comportamentos e emocionais, então, o que acontece? Porque nós nos conhecemos como um aspecto. Os operacionais dos técnicos de chiquinha, eles não podem fazer isso. não pode fazer isso. Isso é uma questão de limitação. Agora, vamos fazer isso, se nós dizemos que operacionales do not take into account qualitativo e emocional factors. Qualitativo significa que o que se relacionam com a humanidade. Isso não consideramos. Agora, os técnicos de operacionales são aplicáveis para a particular particular decisão-making problem. Como é que é específico? Como é que é específico? Como é que é a transporte, a network problem? Nós aprendemos algumas técnicas de operacionales. Como é que nós aprendemos outras técnicas, como é que nós aprendemos um tipo de método. Então, nós aprendemos um tipo de método. Isso não é o que é que nós aprendemos. Então, isso significa que nos algumas feeds que as empresas têm determinadas que nós desenvolvidemos não somos todos os lugares. Não podemos usar esse tipo de método. E nós podemos lirar. E, eles cometemos um tipo de método. a última coisa é, que o resultado é que é o resultado de fato de fato, que ainda que a humanidade foi envolvido, se envolvido durante o resultado dos resultados, que o resultado foi envisado, Ele nos precisará de interpretar o resultado. O resultado de que era o resultado é preciso de que é o resultado de que é o resultado. Como perspectiva. Não poderia ser Winston quebrei diferente, então mesmo isso parece devido. O resultado de interpretar o resultado. É preciso de que cada manio de que o resultado de um curso. Então, nós temos que entender o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 Tr integrity a suas transmits no nem. O que é? O que é? Sim, sim. E assim, se você quiser aprender, eles vão ter problemas. Outינו não ter trabalho, todo é fácil. Essa forma é mais rápida para depender de Verbos de Cais. Agora os recursos estão sendo mais rápida para operacionais da loja. Então vocêsram muito bem todos esses tipos de dossiê. Digo agora que já não foi demorado com a corona, Então o que aconteceu? Que muitos adultos passam-se. Mas quando você tiver exam, vocês mantem problemas. É isso aí. Ok, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, attendance. Attendance, eu tenho um report. Você vai ter alguma coisa? Yes, sir. Yes, sir. Eu tenho todos os outros. Eu vou ver todos. E eu tenho todos os listos. Eu tenho todos os listos. Eu tenho todos os listos. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.